Olá jovens, estamos tentando aqui a coisa mais ridícula do mundo que é eu jogando videogame, eu sou velho, tá? Vou contar um segredo pra vocês, vou conseguir não, vocês já ficam aí tranquilos que vai dar ruim, tá? O Charles está me dando várias dicas, eu sei de alguma coisa? Não sei de nada, tá? Por enquanto o que nós temos aqui? Por enquanto nós temos aqui o seu Lenin segurando um átomo, que porra é essa? Não sei, não sei, né? Qual que é a história do jogo? Eu não sei, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, a história do jogo é que... É tipo uma... é um futuro do passado, é um futuro do pretérito, tá? É um futuro do pretérito, é um comunismo futurístico, porém do passado, tá? Em 1955, eu não sei nem o que é DLSS, gente, é importante ligar o DLSS no modo performance Meu amigo, eu não sei nem o que é DLSS, tá? É um de volta pro futuro da União Soviética, tá? A União Soviética é tipo uma utopia 1955, 1958, sei lá, né? O jogo passa e aí é uma... É um retro como futuro atomismo, é isso Vamos ver, por enquanto nós temos o Lenin segurando a terra plana, tá? É isso que nós temos a terra plana Eu realmente amo esse lugar Com boas vibras O complexo Celo May foi construído do fundo para ser o lugar ideal e confortável Canic Glove Eu já estive aqui antes Nós fazemos isso para a conversa? Nós temos muito tempo Nós podemos ir até os rios depois Por enquanto nós estamos em um rolê bem encantadinho, né? Calma aí, tem como... Ah, pera Tem como pôr isso em português Calma aí Vamos colocar Por enquanto tá bonitinho Vocês estão vendo que tá bonitinho? Por enquanto tá aquele rolê assim Tá picotando de novo O meu problema não é o computador Tá? Meu problema não é o computador Meu problema não é a placa Meu problema é a minha internet Tá? Tá picotado Tá picotado Vamos lá Ai, senhor da eternidade Como é difícil Baixo Qualidade Baixo Sim Áudio Também não quero volume não Quero tudo baixo Tudo baixo Isso O que não tá tancando o jogo É o OBS Fica tranquilo Tá? Fica tranquilo DLSS Eu não sei nem onde que isso tá Ah, meu senhor Socorro Modo de transmissão Eu tô em modo de transmissão? Acho que eu tô, né? Modo de transmissão Sim Jogabilidade Idioma Português Brasil Tá vendo? Português Brasil Português Brasil Tava em português Brasil Tá vendo? Tá vendo? Ah, é em áudio Áudio Não é em áudio não Não é em áudio não Vocês estão me enganando Tá? Vocês estão me enganando Onde que tem DLSS aqui? Não tem Tá vendo? Não tem Tem DLSS aqui? Não tem Tá vendo? Isso não existe Vocês estão tentando me enganar Tá? Qualidade Tá embaixo E é isso Então Foda-se O que dá pra fazer é isso aqui Se não der pra fazer isso aqui Sabe o que acontece? Não dá pra eu jogar Porque minha internet é ruim Tá? É É isso Super resolução Ô bicho Puta que pariu Cara Tá? Vocês são difíceis demais Qualidade Super amostragem Pro DLSS Puta merda Vamos lá Ai senhor Por isso que eu não jogo Por isso que eu não jogo Sabe? Vamos lá Qualidade Super Resolução Do DLSS Tá desligado Porra Tá desligado Caralho É pra eu ligar Essa porra? Qualidade Equilíbrio Não tem nem um botão De sim Velho Ligado Pronto Puta merda Cara Sei lá Meu irmão Reinicia Essa porra Vai Foda-se Foda-se Sei lá Tá ligado Sei lá Agora o jogo caiu Espero que vocês estejam todos felizes Tá O jogo caiu Tá Foda-se Nossa Velho Puta que pariu Velho O pessoal complica demais Só queria jogar a desgraça Do trem Vou conseguir jogar essa desgraça Não vou Vou pegar outro vídeo Pra reagir Mandar cestu Tomar no cu Uai Tem como não Tem como não É só pra passar raiva Nossa senhora Tá estralando os trens de novo Nossa Velho Aê Muito bom Vou reagir ao gameplay De alguém Mais fácil Tá Tá que pariu Você tá feliz agora Chat? Tá feliz Chat? Ficou feliz agora? Agora tem que esperar Agora vamos ficar nós dois Esperando aqui Não sai ninguém Se sair eu vou te achar Na sua casa Tá Porra Brincadeira Tem como mudar a dublagem Não tem cara Não tem Esses trens não muda Que inferno Mas que ajuste meu filho Eu não fiz ajuste nenhum Seu corno Filho da puta Do caralho Idioma do áudio Pronto Português do Brasil Voltamos aqui Aí vocês vão ficar felizes Agora todo mundo vai falar em português do Brasil Gente, o problema não é a captura do jogo não O problema é que a minha internet é lenta E o ABS não tanca Tá Vamos lá Qualidade Baixo Desgraça do DLSS Tem que ligar essa porra, né? Só que se eu ligar essa merda Né? Aí vai dar ruim de novo Né? Então eu não vou ligar porra nenhuma não Tá? Ah, mas podia ser melhor Vai ver o Alanzoca Vai ver o Gamer de 12 anos de idade Que sabe o que ele tá fazendo Pergunta pra ele da sociedade russa Caralho Porra Entendeu? Vai lá ver o cara Ah, o cara joga pra caralho Faz 300 bilhão de ponto Dá Dá tiro De tudo quanto é jeito Joga com o contorno no saco Cada bola bate num botão E dá tiro ao mesmo tempo Aí tem uma porra De uma estátua do Kalishnikov Quem que é esse aí? Sei lá Um russa aí Porra É isso O que eu tenho pra oferecer? Nada Nada Eu não trago nada pra mesa Tá? Eu não trago nada pra mesa Tá? É isso que vocês tem que aprender Então é isso Porra O que que você consegue fazer, João? Talvez jogar o jogo Tá? Talvez jogar o jogo Vou jogar no fácil sim Se tivesse um mais fácil que esse Eu jogava no mais fácil do que esse Tá? Vai ser no fácil O caralho Sabe qual que é o problema? Essa desgraça desse controle de Xbox Eu joguei Playstation a vida inteira Playstation 1, tá? Playstation 1 E aí tem um Uma caralho Desgraça da porra Ah Seu X fica no lado errado Inferno Dica do Charles Ô Charles Eu tenho uma dica pra você, Charles Vai tomar no seu cu, Charles Vai se fuder, Charles Espero que você vá à merda, Charles Charles é nome de francês, seu corno Filho da puta Tá? Vai se fuder, Charles Eu espero, Charles Que uma matilha de carcaju Estupre sua mãe, Charles É isso que eu te desejo, Charles Filho da puta Vai, desgraça Pronto Tamo no jogo de filho da puta Aqui O complexo Chalomefa Construído do zero Para ser o ambiente de trabalho ideal Não, para com isso, Luva Eu já estive aqui antes Vocês tão vendo agora? Essa desgraça Tá, vamos pausar aqui E vamos comentar Sobre o que a gente tá vendo até agora Primeiro que o cara é o luva de pedreiro do comunismo O luva de pedreiro do comunismo Tá aqui com a gente E essa luva dele A primeira coisa que ela aparentemente faz É estimulação prostática Você viu que saiu Uma gominha Isso é estimulação prostática Isso aqui não me engana não Isso aqui é estimulação prostática Tá Do lado você tem um lindo casal Falando Ah, dá pra fazer tudo Dá pra passear Dá pra fazer o caralho a quatro Sabe por quê, gente? Que a gente tá querendo mostrar primeiro Num primeiro momento Tá Que é um sonho Tá Eles tão querendo mostrar o comunismo Que deu certo Daqui a dois minutos de jogo Com certeza vai vir o comunismo que deu errado A culpa vai ser toda dos comunistas E vai vir um rio Um rio De lixo anticomunista Tá Sério Sério Eu vou num cartório E passo o meu cu no teu nome Se eu tiver errado Tá Porque é exatamente isso que vai acontecer Tá Daqui a dois segundos Vai acontecer alguma merda E a culpa vai ser toda do comunismo Mas por enquanto não Tá vendo? Você tem uma luva que bufa seu cu Você tem o casalzinho feliz Que cada um vai bufar o cu do outro com a luva E tá todo mundo feliz E é tudo bonitinho E passou uns bagulhos voando Passou uns bagulhos voando No céu Roubou que voa Nós gostamos de coisa que avoa Se a voa é bom Se a voa é bom Então por enquanto é isso Daqui a pouco a culpa é toda dos comunistas Vamos lá pra essa porra desgraça do caralho E aí eu já atiro já? Esta grande metrópole celeste Foi construída em 1950 Tá As crianças brincando Todo mundo feliz Metrópole celeste Construída em 1950 Porque sim Vamos fingir que a gente acredita nisso aqui Vamos lá Todas as repúblicas soviéticas vivem aqui Incluindo a RSS e alemã É preciso ter uma mente absolutamente brilhante Opa, opa, opa É preciso Já começou Já começou Olha pro lado, tio Aqui ó Olha pra um lado, olha pro outro Se liga no mestiço Na batida do cavaco Siga em frente Olhe para o lado Né? Já tô me ligando no metis No feitiço Olha que desgraça É preciso ter uma mente absolutamente brilhante Pra trabalhar aqui Já vai começar com as mentiradas Já vai começar com as mentiradas Tá Já começou a mentirada Ai, tem que ter uma mente brilhante O caralho, meu irmão Mente brilhante O caralho Mente brilhante Minha rola de óculos Charles, seu filho da puta É, eu olhei pro lado Tem as minas Ah, eu consigo olhar pro lado Na porra do jogo, né? É, olha pro lado Na... Quer um refrigerante? Você tá com sede, camarada? Por que que essa porra Tá me oferecendo um refrigerante? Nós chegamos num ponto Que tem o desgraça De um rolê Que vive no espaço A cidade celeste Dos filha da puta E aí o corno Vai me oferecer Um refrigerante Oi Nós somos uma sociedade Brutalmente avançada Quer entupir teu cu De açúcar? Seu filho da puta Enfia o refrigerante No teu cu, corno Como é que eu atiro no C? Enfia essa... Não, não quero Quero, porra Vai morrer diabético Cê tá ligado, né? Pra que que tem um drone De servir refrigerante, mano? Ô, velho Eu não quero, porra Ah, eu morro de rir Ainda estão trabalhando No sistema de navegação Dos robôs É, eu percebi Ah, não consigo nem olhar direito Tem como frear essa porra, não? Que dia lindo Agradável Muito agradável Tô felizão aqui Tá A pluxa de Ladnal Tá Nós tamo indo pra praça Ladnal Ulissa Kublinice Ou pra rua Kublinice Né? Que beleza Como é bom Socialismo Tô no Peudalinho Soviético Que porra Fez com eles Eles estão assim O dia todo O número 3 Deu alô Preciso dessas casas pintadas Mas olha só o que ficaram fazendo Por que que tem um porco ali, mano? Vê seu código de controle Vou dar um jeito Segura o porquinho Ah, obrigado, senhora O código é 045 O que que tem um O que que tem um porco, cara? Aí tem uns crash test Dummy trabalhando Esse bagulho voa Mas passa unslada Não quero ficar passeando Essa porra mais não, meu irmão É, é referência A revolução dos bichos, né? É referência A revolução dos bichos Com certeza Né? Já podemos ver O bicho Tudo a voa Né? Os caras fazem Tudo que a voa Tecnologia do caralho Só que tem um lado Passando na rua Bom dia O caralho, meu irmão Que é o grupo do comunismo Aqui tem Leninista maluco Rodiaísta Bêbado Estalinista Drogado Cê quer fazer um grupinho Pra blabondia Cê junta com seus Amigos trotskistas Tá? E vai pra casa Do caralho, meu irmão Aqui não, porra Aqui tem os Mauísta maluco Caralho Melhor do que a antiga Tô começando a gostar Como eu estava esperando Eu mesmo projetei o dispositivo Mas tome cuidado Ela é muito mais importante Do que você imagina Sim, doutor Sete nove Vou cuidar dela Siga para o laboratório Para concluir sua integração Absoluta com a luva Minha É... Concluir a sua integração Absoluta Com a luva Eu preciso, jovens Falar Do que nós estamos falando aqui Estimulação prostática, tá? Estimulação prostática Então, Mikael Stockhausen Orientará você Nos falamos mais tarde Stockhausen Stockhausen é um nome alemão, hein? Não confia nele, não Entendido Nós temos um Lenin Segurando a terra plana Ali no fundo Camarada major O senhor deve se apresentar No laboratório Há uma turbina Esperando pelo senhor No porto aéreo Compreendeu a ordem? Não, eu sou burro Agora sai do meu pé Fico feliz em saber Que o senhor não tem perguntas Claro, só pra variar Seu arrombado Ele é um arrombado Tá Ok, agora a gente tá caminhando Sai dessa porra Desgraça do caralho Vai Isso Bem, isvestnia Novidades Quais são as novidades? Presidentes da plataforma Ícaro E convidados da instalação O discurso Do diretor-geral Da instalação 3826 Doutor Temos as novidades De tanta maior dificuldade Podemos nos ver A vontade Tá Eu consigo interagir Com o cara? Não Eu tenho que chegar Em algum lugar Tem um mapa Que me mostra Pra onde eu tenho que ir Ah, pra lá, né? Aqui Podem fazer parte Do coletivo Tá Pode fazer Dispositivo Mente Já passou da hora De você ter um Não, valeu Tô só olhando Ou seja, né? Vocês estão vendo? Pra que ficar só olhando? Olha ali, ó O bagulho com Ó Nós temos um robô Pronto pra furar A cabeça da mulher Tá E eles vão Coletar Os seus pensamentos Tá 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 vendo? Tá vendo? Aí, ó Já começamos Já começamos O anticomunismo Já começamos A falar Do que acontece No capitalismo Disfarçado De anticomunismo Gazete Jornais Vamos pegar Jornais Saiu os netchats Vamos lá Ai, meu Deus É um robô, caralho Eu achei que era uma pessoa É um fornecedor oficial Da loteria Soviética Compre uma cópia Do arauto Da instalação Camarada Muitas descobertas Biologia Robótica Armamentos E bem a tempo Da polimerização Universal Bem, a gente já sabe Que a polimerização Universal Vai ser Onde vai dar pá Né? A luta do tio Com a câmera É a verdadeira luta Exatamente Como que eu desço Para escolher O que vocês querem saber Gente Eu quero saber Da biologia E aí Quais as novidades Na biologia agora Tudo, camarada O tema de hoje é droga Veja só um exemplo Só polimer Polimer Desenvolver Um complexo Vitamínico Experimental Que promete Aumentar A expectativa De vida Dos cidadãos Soviéticos Para até 150 anos Eu não quero viver 150 anos Não, cara Socorro Vamos lá Robótica Olha Do jeito Que as coisas Estão indo Em 5 anos Os robôs Serão Totalmente Indistinguíveis Dos humanos Daí é o que eu não quero ver Os robôs antigos Como eu Serão totalmente Remodelados Tornando-os capazes De exibir Expressões faciais Extremamente sutis E micro impressões faciais Com certeza, né Meu amigo Aí eu te falo Uma outra coisa Não pode falar De micro expressão Facial Senão toma Processo Eu não vou falar Nada sobre os robôs E suas micro expressões Faciais Não Porque eu tenho Menos grana Que o Thiago Então fica foda Tem um artigo curtinho Sobre novos sistemas De armas Algo a respeito Do camarada Kalashnikov Revendo o trabalho De Gauss Sobre magnetismo Pra melhorar O arsenal Eletromagnético moderno Estão esperando Um aumento De 3 pra 5 Em poder de fogo Valeu mesmo Mas eu preciso O bicho Assim É Pra que eu preciso Dessa porra Caso você não saiba Os jornais São uma fonte De informação Eu tenho uma luva falante Caralho Charles é a luva Camarada major Devo lembrá-lo Que eu posso Mostrar informações Sobre nossos arredores Em sua retina Não vai te deixar Mais inteligente Mas vai facilitar A leitura Use o menu Da sua luva Cretino safado Como que eu uso isso Meu filho Enfim Nós vamos ir pra lá É Até agora Cara A Tem que fazer o L Faz o L Pra fazer o negócio Eu não sei fazer o L ainda Deixa eu ver Se eu clicando Em qualquer coisa Aqui Dá pra eu fazer o L Não Não dá Não dá pra eu fazer o L Não Tô clicando em absolutamente Tudo aqui Mas não dá pra eu fazer o L ainda não Eles vão ensinar depois É que Só eu Ou até agora Cês não acham Que a sociabilidade Que é vendida No jogo É completamente 100% capitalista Né É Pra mim Por enquanto A sociabilidade Que tá sendo vendida É 100% Capitalista E o resto Cara É muito A visão De um liberal Trouxão Sobre o que que é Sabe Porque é tipo assim Olha meu Tem um porco A tia tá segurando um porco Porque eu li o Orwell E eu sou super inteligente Olha meu Dispositivos Mente Eles vão ler a sua mente Controlar tudo Meu Cadê a tua liberdade De morar na ponte Meu Sabe Sabe Né É Difícil Difícil Sabe Por enquanto Pra mim Tá um rolê Meio Tronchão De cor No filho Da puta Cheguei na desgraça Do lugar Não Agora eu tenho que ir pra outro lugar Ai ai Ou seja Aparentemente Esse tratamento De polímero É Pra ficar Inteligentão Né Deixa eu conversar Com esse maluco Tem como conversar Com o maluco Com certeza Maluco do polímero Troca uma ideia Comigo aí Filha da puta Não né Então vai tomar no cu Mais negócio Pra ler mente Lenin gigante Minha verdadeira batalha Como vocês já viram É contra o É contra o A câmera Essa é a minha batalha Calma aí que tem um Maluco tocando a musiquinha Aqui agora Ah não É um robô É bom que o robô Tá tocando a música Que vai ser muito típica Na década de 70 E 80 Né Esse lúdulo gigante Segurando essa terra plana Me pega Cara Pra caralho Pra caralho Eu tenho que vir pra cá Pra pra assim A moça Tá tomando um sol É isso É Esvecinha As novidades Nossa senhora Cada lugar que eu chego Eu tenho que chegar No outro lugar diferente O bicho vende balão Quero comprar um balão Ganhei um balão Não Ganhei um picolé Ganhei um picolé Ganhei um mega Mais diabética O bicho Só tem açúcar Nessa comunidade Que coisa louca Isso não faz Nenhum sentido Teoricamente É a puta comunidade Evoluída do caralho E os malucos Sem top de açúcar O cara engoliu um picolé Do nada Memorial da peste marrom Sensibilidade não tá muito baixa Não sei Não sei como é que mexe nisso Vamos clicar aqui E descobrir Opções Não é isso Jogabilidade Controle Sensibilidade do mouse Eu tenho que aumentar Essa porra aqui Alguém me fala aí Porra Não cara Os sorvete eram muito bons A galera saia pra comer no inverno A galera não vai ficar Comendo merda o dia inteiro Diminui Calma aí Que agora eu perdi o trem Diminui Vamos deixar na metade Ok Sim Deixa eu sair Não sei se tá melhor Ou se tá pior Vou descobrir Não é o que a gente Vê a dan-tiro Só vou descobrir Quando a gente Vê a dan-tiro Era pra cá Era pra cá que eu tinha que vir Isso que é Todo mundo aqui parece Tão feliz e contente Que nem na China E você já foi a China Camarada Major Já fui pra todo canto Digo Acho que menos pra China A verdade é que A instalação 3826 Não é tão longe assim Dos nossos aliados chineses Olha só Olha que gratuito Né Olha que gratuito Não Ninguém trabalha Os robôs trabalham Pro pessoal Eu acho que é isso Eu tô com preguiça Gente Eu vou só caminhar E vou fazer os trem Beleza Tem que diminuir A sensibilidade Do controle Jesus Oi amor Eu tô tentando ser gamer É horrível Terrível O que você tá comendo Ah Não me pertence Fala comigo Hã? Oi? Meu pai tá aqui? O que que é vídeo De alguém De alguém De alguém De alguém De alguém Tá não Eu tô indo lá então Vê ver os meninos Ah Meu Deus Que bonitinho Deixa eu ir lá Vê Então Gente Olha que bonitinho Meu Meu pai chegou Vem me ver Porque eu tô doente Olha que bonitinho Cara É o monumento Da peste marrom Vamos ler o monumento Da peste marrom Sai da minha frente Você lutou na guerra Camarada major Acabou de se lembrar De algo Eu não lembro De merda nenhuma Depois do acidente Deu branco total É como se tivesse Uma coisa presa Na minha cabeça Mas não sei o que Que carniça Defumada Cara Porra Olha o linguajar Major Estamos num lugar público É Vamos ler isso aqui Percebendo que sua queda É inevitável Terceiro riot Dá um golpe terrível Vergonhoso E desumano Contra toda a humanidade E solta um vírus Chamado de peste marrom A doença mata muito rápido Não há como salvar Essa pandemia monstruosa E os remédios existentes Não funcionam contra ela Eu acho que eu comecei Do começo certo Não comecei? Comecei Vamos ler aqui Invenção da célula de hidrogênio É ótimo Inventou o hidrogênio Os camaradas 6x9 Filomenko Criaram a primeira célula de hidrogênio A base de polímero A partir daí O futuro Da robótica soviética Se tornou relevante Para o mundo Deixa eu sair Vim de ré Até a próxima Um momento crucial Na história da ciência e tecnologia As mentes mais brilhantes Da União Soviética Os dois cientistas Incluídos Vavilov Zahra Zakharov Koriliov Kurchatov Lebedev Pavlov Sishanov Filomenenko E Tchelomei Juntaram-se Alguns desses nomes São reais Juntaram-se Para formar Uma equipe científica Que busca preparar Terreno Para incríveis descobertas Científicas e tecnológicas Na União Soviética Que foda dela Tá Beleza Deixa eu virar Aqui Eu não sei caminhar Onde Isso vai ser muito engraçado Ver em terceira pessoa Eu caminhando Porque eu estou caminhando Todo torto Assim Sacou Camarada Seixanov Desenvolve os polímeros Um milagre científico Que determina o futuro Da civilização humana Na União Soviética No resto do mundo Ok No ano de 1936 Estão vendo aqui Desenvolvimento dos polímeros No ano de 1936 Bem Deve ter agora O outro lado Dessa porra Espero que continue Oh carai Vamos lá Que ano que é aquilo ali 43 Então a gente tem que chegar aqui Em 37 Não Aqui está 51 Então foi aqui mesmo Vamos lá Um programa mundial Desenvolvimento do Estrela Econômico Patrocinado pelo Estado É lançado na União Soviética O orgulho da ciência soviética Criada É a instalação 382 Meio ápice do progresso científico E larga dos melhores cientistas do mundo Ou seja O orgulho do totalitarismo O totalitarismo é dois segundos Se a gente conhece os nossos liberais A gente já fica com dez pé atrás Uma desconversa científica inacreditável O tal O cosmonauta soviético de Gagarin É o primeiro nome De ir para o espaço Ok Ok Tá rolando um Chopin Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pro canto de lá Ai ai É pra esse canto mesmo Que eu tenho que ir? Pra onde que eu tenho que ir Nessa porra aqui? Nesse cantinho aqui? É aqui que eu venho? Eu não consigo crer Que as estrelas estão tão perto E aí? Major Nitya Ev se apresentou Sob ordem direta do camarada 79 Muito bem-vindo camarada major Hoje é um dia de imensa alegria O aniversário do Collective Tá, tá Muitos anos de vida Chega Tenho mais o que fazer Certamente Bem-vindos Este é o futuro da educação soviética Um projeto pessoal Do doutor 79 E a sua grande descoberta A polieducação Diga adeus A sua grande descoberta A polieducação A partir de agora Basta injetar Um neuropolímero especial Codificado E terá qualquer educação desejada Quero um currículo De nível superior Em ciências naturais Por exemplo E você Se tornará instantaneamente Um membro instruído Da sociedade Quer aprender coreano Ou outras línguas Ou até tirar aquele doutorado Em física nuclear Ou aprender a tocar piano Profissionalmente Com o conhecimento Já sacamos como é que é Você pode aprender tudo isso É o mesmo Isso tudo aí eu já sei Vamos ao que interessa Lata Perdão Mas é claro Seu caso em específico De fato exige algo mais Eficiente De qualquer modo Você ainda precisará De uma injeção De neuropolímero inicial É uma mistura de gátaca Com 1984 Eu fui informada De sua chegada Meu camarada Aqui tome esta cápsula Vai ser uma mistura Vai ser uma mistura Então de gátaca Com 1984 É pra isso que nós estamos Caminhando aqui Com eu robô Vai ser eu robô Vamos ver Vai ter um domínio das máquinas Vai rolar um eu robô Vai ter um gátaca Porque vai rolar o rolê De tipo de todo mundo É melhorado geneticamente Vamos lá Vamos ver É a tecnocracia sintética Que vai rolar isso aí É dos criadores do Bioshock? Sim Porque é 100% Bioshock No vulgo Coletiva Um novo coletivo Né Bem Vamos ver O que que vai ser Esse rolê Um Deus Ex Machina Russo É isso É isso Jovens Como vocês ouviram Meu pai veio me ver Porque eu tô doente Tadinho Olha lá Dá uma atenção Pro meu pai Coitado do meu pai Tá Então É Tô pensando aqui Se Se vale a pena Eu Depois eu continuo Isso aqui Tá Depois eu continuo Aqui Vou fazendo Uma sériezinha Vou jogando mais Depois eu vou jogar mais A gente emenda Nessa aqui E faz um episódio Completo Tá bom Jovens Beijo no coração De vocês Até a próxima Tchau 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 O Sinimeo E já fica curtido tudo Já fica preparado para os próximos vídeos E esse canal é o fruto do Trisal proibido De quem? Eu, João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa pela tela inteira E Dona Nune, melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Se você quer concorrer Seja sócio aqui Entra no clube de canais e concorra Ao seu livro Alternativamente você pode mandar acima de 5 reais No Pix, tá aqui O endereço do Pix Terminou, mas não terminou Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons Tem cupom para um caralho E tá cheio de cupons Vamos lá Assim disse João Cupom Nas Ciências Revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas fala João, você tem cupom na Boitempo? Tenho Assim disse o João 20% de cupom Na Boitempo João, tem cupom na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% a partir de 2 Posteres você ganha 20% Mas João queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15% nos livros Do Lavra Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah, mas eu queria fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro da Autonomia Literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim disse o João Mas João não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Guhran Lauxi Por quê? Porque lá no Guhran Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá? Assim disse o João 20GurhanMandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde que Tchau